Oi gente, tudo bom? Estou de volta e dessa vez eu vou te ajudar a planejar as suas férias para Arraial do Cabo naquela região dos lagos, incrível, no estado do Rio de Janeiro. Gente, olha só, pra te ajudar, vou trazer dicas de hospedagens a partir de R$ 160,00 a diária por casal, tá? R$ 80,00 por pessoa, já pensou, gente? Muito bom, hein? E além disso, os passeios que você pode fazer naquela região. Gente, são informações indispensáveis que dá pra você montar o seu roteiro de férias na região dos lagos. Fechou? Eu sou o William Silva, muito bem-vindo! Você está no canal do Jornalista Aventureiro. Vamos começar com aquele super like? Me ajuda aí, gente, eu vou ficar super felizão, vou ficar mais animado pra trazer muito conteúdo aqui pra vocês. O YouTube vai entender que esse é um vídeo legal, vai recomendar pra outras pessoas que também estão pesquisando sobre Arraial do Cabo. E aí todo mundo fica feliz, me ajuda, que eu te ajudo, que você vai ajudar todo mundo. Fechou, gente? Olha só, vamos bater 5 mil inscritos agora. Muito obrigado a você que está fazendo, está me ajudando o meu canal, na verdade, o nosso canal a crescer. Gente, aqui no final, sempre deixo um card com mais dicas que vão aparecer aqui embaixo, dessa vez sobre Angra dos Reis e também Cabo Frio, tá? Olha só, as dicas de hospedagens que eu trago hoje, o valor é referente a uma diária do dia 13 ao dia 14 de abril de 2021. Mas vamos falar um pouco primeiro sobre a localização de Arraial do Cabo? Olha só, Arraial do Cabo está a mais ou menos 10 quilômetros de Cabo Frio. Gente, lá tem a Praia do Forte, que é uma das praias que você tem que conhecer. Gente, a areia é branquinha, incrível, eu adoro a cor da areia da Praia do Forte em Cabo Frio. Gente, você tem que conhecer. E além disso, está a 35 quilômetros de Búzios. Gente, você tem que pelo menos passar um dia em Búzios, conhecer a Orla Bardô, tá? É uma região sensacional e você tem que conhecer a região de Búzios. Vamos para a nossa primeira dica de hospedagem, então? Olha só, pousada Arraial Caribe. Eu vou trazer agora para você um quarto família. Gente, para três pessoas, está a 216 reais. Gente, muito barato, para três pessoas, tá? O quarto duplo sai a 166 reais. Esse é o quarto para duas pessoas, tá? Então sai a um pouco mais de 80 reais a diária por pessoa. Super barata. Essa é a dica mais barata do vídeo de hoje, tá? O quarto tem ar-condicionado, tem TV, frigobar e vista para o jardim. Esses preços, gente, já inclui o café da manhã, tá? A pousada oferece serviço de Wi-Fi e também tem churrasqueira para você fazer um churrasquinho lá e as férias ficarem bem mais saborosas, gente. Olha só, esta pousada, ela está a 300 metros da Praia dos Anjos, tá? Está a mais ou menos 5 quilômetros e 100 metros da Praia do Pontal do Atalaia que você tem que conhecer. Não pode deixar de lá, é parada obrigatória, tá bom, gente? E além disso, a 1 quilômetro e 100 metros da trilha da Praia do Forno. Lá você consegue descer para a Praia do Forno também, tá bom, gente? A segunda dica é o Loft Praia Arraial. Esta é aquela dica para você que quer ficar numa localização, numa estrutura bem melhor, tá? Mas abre mão do café da manhã. Olha só, achei um estúdio com quarto, sala, cozinha, todo equipado, tá, gente? A diária a 200 reais para 4 pessoas, gente, 4 pessoas. Mas olha só, como é um Loft, você vai ter que pagar uma taxa adicional a mais de 55 reais, tá? Mas se você vai em duas pessoas, olha só, achei o valor a 170 reais o casal, mas aí você vai ter que pagar a taxa de 55 reais, que aí beira os 225 reais o casal, tá bom, gente? Como é um Loft, não tem serviço de café da manhã, tá? Mas lá você tem piscina, tem estacionamento e também tem churrasqueira, ok? Uma estrutura muito boa, o preço que na minha opinião compensa sim, tá bom? E o melhor de tudo, fica a beira-mar em frente à Praia Grande, a maior praia de Arraial do Cabo, tá, gente? E tá a 1,4 km da Praia dos Anjos e a 2,6 km da Praia Brava. Essa é aquela praia que você só pode curtir ela durante a maré baixa, durante a subida da maré, ela praticamente desaparece. É uma pequena praia que também compensa conhecer, fechou, gente? Agora é a vez da pousada Fernandes. Gente, lá tem um quarto triplo que eu achei a diária por 255 reais para 3 pessoas, gente. Menos de 100 reais, tá barato, gente, tá muito bom, tá? O quarto duplo para o casal sai a 189 reais, mais ou menos 95 reais por pessoa, tá barato, tá? O quarto tem ar-condicionado, tem TV tela plana, tem frigo bar e esses preços, gente, já incluem o café da manhã, tá? A pousada oferece Wi-Fi e também tem churrasqueira para você deixar um saborzinho do sul nas suas férias. Gente, a pousada está a 800 metros da Praia Grande, tá? A 1 quilômetro, mais ou menos, da Praia dos Anjos e também a 1 quilômetro e 200 metros da Praia do Forno. Olha só, se você tem pique, todas essas praias aí dá para você conhecer a pé, tá? Só a Praia do Forno aí que talvez você teria que pegar um transporte até lá. Mas está super compensando esta localização, fechou? A dica agora é o Arla Nova Hotel, gente, uma excelente estrutura beira-mar que você vai gostar do preço. Olha só, quarto triplo a 286 reais, tá barato, hein, gente? Menos de 100 reais em frente à Praia, está super compensando. O quarto duplo para o casal, gente, sai a 249 reais, tá? Para duas pessoas, sai um pouquinho mais caro, mas não se preocupe, já está incluso o café da manhã nos dois preços, tá bom, gente? A pousada oferece estacionamento, tem serviço de bar em frente à praia e o melhor de tudo, fica beira-mar na Orla da Prainha do Arraial do Cabo. Gente, muito boa essa dica e olha só a localização, está a 1,5 km do Cais do Arraial do Cabo, que é onde, gente, parte todos os passeios para aquela região das ilhas, tá bom, gente? Então, independente de onde você estiver em Arraial do Cabo, você vai ter que ir para o Cais do Arraial do Cabo para pegar a sua embarcação e fazer o passeio, tá bom? Lembrando que esta cotação eu fiz no dia 8 do 10 de 2020, tá? No site Booking e o valor equivale ao preço final a ser pago, tá bom, gente? Mas não acabou, continua aí. Agora eu vou falar dos passeios que você pode fazer em Arraial do Cabo. Olha só, a praia principal que você não pode deixar de conhecer é o Pontal do Atalaia. Gente, fazendo trilha você consegue chegar lá sem pagar nada, tá? Mas são 4,5 km de trilha para chegar até esta região, gente, tá? Outra maneira de você chegar até lá é através dos passeios de escuna ou então de lancha. Olha só, além de conhecer a praia do Pontal do Atalaia, você também vai até a praia do Farol mergulhar naquelas águas inesquecíveis. Gente, a cor do mar é incrível. Por isso também lá também é conhecido como o Caribe Brasileiro, tá? Além disso, você pode fazer o passeio de bug, tá? A partir de R$85,00 por pessoa. Ah, e olha, outro passeio indispensável é o mergulho de cilindro, gente. Gente, esse eu recomendo para você que tem experiência, tá? Sai a R$190,00 o mergulho de cilindro. Você vai ver até tartaruga lá embaixo, naquelas águas lindas e maravilhosas. Gente, super compensa pelo preço, tá bom? Uma experiência inesquecível. Gente, espero então ter te ajudado a planejar as suas férias para o Arraial do Cabo, no estado do Rio de Janeiro. Gostou? Deixa aquele super like. Não gostou? Então, deixe uma dica aí de um lugar que eu posso pesquisar para você. Ah, e se você se inscrever, a gente vai se ver no próximo vídeo com mais dicas. Até mais. Tchau, tchau.